Essa tua ideia baby não vai rolar Nero americano, deixa da doça Só pra te mostrar onde eu quero chegar Camarão como eu, qualquer onda não leva Eu não quero cinzas, quero o fogo que me queima Sente do proibido, cheira mais sedente Esqueça tuas amigas, foco, cuida a nossa fé Depois de muitos anos daremos igual a destipada Mas apesar do tempo serei sempre buzaranza Mata esse mambo, mata Vamos combinar, depois do coro desatraque Vamos acertar What's up, shit? Por quê? I wanna be your superman I wanna be your superman Baby girl, you tell me you I wanna be your superman I wanna be your superman Oh baby, be your superman Baby girl, you tell me you I wanna be your superman, baby I want you to face it Oh baby, be your superman I want you to face it Não vai me esconder de mim Eu quero te fazer Não vai me esconder de mim Eu quero te fazer Não vai me esconder de mim Não vá esconder de mim Onde vai? Estou bem aqui Meu heart não vai fugir Onde tu for se eu vou Sobre a sentir o calor do teu corpo Onde tu for se eu vou Eu quero se sentir Não vai me esconder de mim Eu quero te fazer Não vai me esconder de mim Oh baby sweetie baby baby Jaka cho I love the way you take your body down low I'm all the way that you want, the way that you want You make my lose control Oh baby, sweetie, sweetie, baby, jacachou I love the way you take your body down low I'm all the way that you want, the way that you want You make my lose control Nem vem se mola que curte outro nigga What's up? Nem vem se mola que perde a corrida Porque Oh yeah What's up, baby, baby?